Olá, saudações a todos! Hoje eu estou aqui para dar para vocês que acompanharam toda a série do tratamento, do autotratamento para facite plantar, os pacientes com dor na planta dos pés, um vídeo bônus para vocês de uma quinta orientação que vocês irão utilizar no dia a dia de vocês para alívio dos sintomas da dor na facite plantar. Então vocês que acompanharam o vídeo 1, 2, 3 e o quarto vídeo dessa série vão ganhar hoje como bônus o quinto vídeo de orientação para tratamento das dores na facia plantar. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos que se inscrevam no canal, deixem os comentários, sugestões e no link de descrição desse vídeo vocês têm acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos! Bem, no vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês como realizar um taping ou uma bandagem que vocês vão utilizar na planta dos pés para alívio dos sintomas. Então, cursando lá pelo vídeo 1, onde a gente teve técnicas de mobilização articular, vídeo 2, os exercícios de alongamento, vídeo 3, exercícios de fortalecimento e no quarto, o uso do splint noturno, que era a órtese. Hoje, então, como um vídeo bônus para vocês, no quinto vídeo dessa série, eu vou ensinar vocês a fazer, então, um taping, uma bandagem para facite plantar. Simples e prática que vocês podem fazer no dia a dia de vocês. Para isso, vocês vão precisar de um esparadrapo, esparadrapo comum que vocês compram em farmácia ou, então, uma kinesiotape, que é uma bandagem elástica, faixa elástica. Tanto um quanto o outro pode ser utilizado. A bandagem elástica, que é a kinesiotape, é muito mais cara. Então, para quem não tiver condições de ter uma kinesiotape, uma bandagem elástica, pode ter, então, um esparadrapo, que é uma bandagem rígida. Lembrando que as chances, para quem tem alergia, de começar a irritar a pele com esparadrapo é muito grande. Então, a bandagem, ela é hipoalergênica, ou seja, o índice de pacientes, de pessoas que vão ter alergia com o uso de uma bandagem é muito pouco. E sendo o pé uma região que transpira muito, isso pode aumentar ainda as chances de uma alergia na região. Então, eu diria, se for usar, monitorar para ver se não vai ter nenhuma irritação na pele, usa durante um período, período de trabalho, aquele mais intenso, que você vai exigir mais estresse dessa face a plantar e chegando em casa já a retira. Tudo bem? Caso seja uma kinesiotape, pode ficar lá o tempo que for até ela cair e perder a sua função. Bem, vou demonstrar para vocês, então, como utilizar essa bandagem no dia a dia de vocês. Vamos lá, eu vou tirar o meu calçado aqui. Então, como aplicar essa bandagem? Essa bandagem, ela será colocada na região plantar do pé, passando pela lateral em direção ao meu tornozelo na face lateral. Então, essa parte nós chamamos de parte de dentro, ou região medial interna do pé. Ela vai vir da planta dos pés, passando por essa região, contornando e indo em direção à região lateral do tornozelo. Então, esse sentido helicoidal passando no pé e tornozelo. Uma bandagem rígida, eu posso utilizar, eu gosto até de tiras mais não tão largas, como essa. Onde eu vou, eu viro do lado contrário a bandagem, o esparadrapo, e agora eu vou medir desta maneira. É desta forma que ele vai ficar posicionado. Então, depois que eu tirei uma primeira medida do comprimento, passando então da planta do pé, pela lateral do pé, pela parte interna dele, passando pelo dorso e vindo em direção ao tornozelo lateral, eu tirei a minha medida. Tirei, eu fico isso aqui na mesa, e vou fazer uma outra no mesmo comprimento. Posso usar de duas até três tiras. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Aqui na parte interna, se vocês palparem com as mãos abertas, com os dedos abertos, e fizerem assim, desse jeito, para baixo e para cima, eu tiro a tensão aqui da pele, eu tenho um ossinho bem nessa região. Esse ossinho nós chamamos de navicular. que é um ossinho que ele faz o quê? Ele faz o teto aqui, praticamente, do arco longitudinal medial do pé, que é essa curvinha do pé. Então, quando a gente está com o pé no chão, repara que se mantém uma curva. O teto dessa curva é formado por este ossinho que está aqui. Aqui, na verdade, a gente está pegando só a proeminência dele. Esse aqui é o osso navicular. Quando eu for fazer a minha bandagem, eu tenho que passar levando esse navicular para cima, para dar mais sustentação para ele. Então, eu venho, eu posso ainda trazer meu pé até em leve inversão, que é quando eu trago ele para baixo e para dentro, prender aqui na planta do meu pé, fixei, estabilizo com uma mão, e agora eu puxo aquele ossinho para cima, e vou contornar meu tornozelo. E ali eu fixo. Então, eu fixei de uma forma firme isso. Eu venho com o outro. Posso pegar um pouquinho mais para trás, então, como se fosse pegando metade dessa bandagem que eu já tenho, estabilizo, faço a minha primeira ancoragem, que a gente fala, e levo no sentido do tornozelo. Então, aqui eu tenho uma bandagem rígida, que não permite cair, que vai ajudar na sustentação do meu arco plantar. Aí o paciente, no caso, ele vai calçar a meia, o calçado dele, e vai passar o dia inteiro com essa bandagem. Como eu disse, a bandagem com esparadrapo, ela tem uma chance maior de proporcionar alergia para as pessoas. Então, tem que monitorar para ver se não vai dar coceira na pele, ou algo assim, senão você tem que tirar de imediato, e não tem como você fazer com esparadrapo. Você vai precisar, então, de uma bandagem funcional, um kinesio tape, que é uma bandagem elástica. A gente fala funcional porque ela permite o movimento, ela não trava a articulação. porém, quando a gente for usar ela, o que a gente vai fazer? Ela é elástica. A forma de prender será a mesma, só que eu vou estirar 100% dessa minha faixa para poder aplicar. Então, dando um exemplo aqui para vocês, eu vou aplicar a elástica. Então, eu vou tirar esta, tá? Então, o paciente iria caminhar no dia a dia dele com a meia e o uso dessa bandagem no pé, o que vai dar uma sustentação, então, maior desse meu arco plantar. Pois bem, ah, eu tenho kinesio tape em casa. Essa é uma bandagem rígida, ela não permite folga. Ah, eu quero fazer a bandagem com a kinesio. Tudo bem, eu corto. Você viu que eu cortei muito menor do que o tamanho que seria exatamente. Por quê? Porque ela é elástica, eu vou estirar ela 100%. O que eu faço? Cortei, medi, né? No meu pé, a distância, junto as duas pontas e vou cortar as pontinhas dela, vou arredondar as pontas dela. Arredondo aqui. E arredondo aqui. Muito bem. Repare, então, que ela ficou com as pontas arredondadas. Qual que é a função disso? O fato de ter uma pontinha arredondada, as chances dela ficar descolando a pontinha é muito menor agora. E ela tende a ficar mais tempo no pé. Então, o que eu vou falar? Vou fazer, olha que interessante. Eu preciso de uma ancoragem inferior, primeiro, porque eu preciso grudar ela aqui na planta do meu pé. Depois eu preciso estirar e depois colar ela do outro lado. Então, olha como é que eu coloco essa bandagem. Eu vou cortar ela. É um papel, né? E é o elástico em cima. Então, ela permite que eu corte ela. Uma primeira ancoragem. E uma segunda, onde eu vou fixá-la no meu pé. Ok? Então, como é que eu vou fazer? Eu venho aqui. Venho na região inferior. Tiro a primeira porção distal dessa bandagem e vou colar ela aqui. Na planta do meu pé. Colei. Então, lembrando que a região tem que estar bem seca. O pé não pode estar transpirando, tá? Então, quem tem hiperhidrólise, mas que tem muita transpiração na palma das mãos ou na planta dos pés, já não serve porque não vai conseguir fixação. Agora eu vou tirar esse terço médio dela. Olha que interessante. Ficou só a pontinha para eu poder estirar. Agora, eu posso levar em dorsiflexão, que é puxar a ponta do pé para cima. Então, estabilizo lá onde eu fiz a minha ancoragem, 100% dessa faixa eu vou esticar. 100%. Puxei toda ela e agora eu tiro a pontinha de cima, a pontinha da outra extremidade e vou fixar. E aí eu fiz agora uma bandagem funcional. Uma bandagem elástica. É muito mais confortável essa, tá? Essa é muito mais confortável. Você sente que tem um tensionamento. O tecido é extremamente confortável. Então, essa bandagem, esse taping que a gente fala, ele funciona muito bem para as facítios plantar. Para quem não tem esse recurso, é carinho, geralmente um rolinho dessa bandagem. Não sei falar para vocês o quanto, mas vocês encontram facilmente também na internet, em uma busca rápida. Bandagem elástica. Kinesiotaping. É o que nós aplicamos aqui. Anterior, nós fizemos uma bandagem rígida com o uso do esparadrapo. As chances de alergia são muito maiores. Então, tem que ter um monitoramento maior. Já essa aqui, as chances de promover alergia são mínimas. A outra rígida com o esparadrapo vai colocar pela manhã. Ao retornar no fim do dia, já vai tirá-la. Essa aqui pode ficar o tempo que ela durar. Se permanecer por uma semana, pode manter por uma semana. Não tem problema nenhum. É claro, sempre observando se o pé não está ficando vermelhinho, algumas bolinhas, que pode ser sinal de alergia. Caso isso aconteça, retira e joga fora. O ideal é sempre que você consiga aplicar a bandagem e tirá-la sem que comece a ficar vermelhidão nenhum, porque vai impedir que você aplique novamente. Esta, você pode até tomar banho com ela. Pode lavar, não tem problema nenhum. É só secar bem depois do banho. Aquela não. Sempre você vai tirar antes do banho, higienizar bem, porque ela tem uma cola muito forte, limpar direitinho, para quando for reaplicar no dia seguinte, não ter problema algum, nenhum resquício. Com esse vídeo de hoje, então, da bandagem, do taping para facite plantar, nós encerramos, então, a nossa série com um quinto vídeo bônus para você que acompanhou desde a primeira série lá, primeiros exercícios, até o quarto. E esse, então, encerra aí com chave de ouro para vocês um quinto exercício. Na verdade, uma quinta estratégia que vocês podem estar utilizando e aplicando na prática de vocês, no dia a dia de vocês para caminhar. Este aqui. Lembrando que o splint noturno é somente para dormir. E a bandagem, ela é funcional para ser utilizada durante o dia para caminhar, para fazer as atividades de vocês. Para quem perdeu algum vídeo, aqui no link desse vídeo, vocês conseguem conseguem ter acesso aos vídeos anteriores para que vocês possam acompanhar todo o passo a passo e realizar um tratamento em casa, na casa de vocês, que provavelmente vai trazer um bom alívio. Para aqueles que ainda persistirem nos sintomas, um profissional deve ser consultado para que faça, então, uma avaliação minuciosa do seu quadro clínico e traça, então, uma conduta pertinente às suas necessidades. Aproveito e reitero o meu convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, sugestões e no link de descrição desse vídeo vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Forte abraço e saúde a todos. e saúde a todos.